Uma noite festiva na Casa da Memória ocorreu no último sábado. Uma noite de nostalgia, uma festa para adultos e crianças. Assim foi a homenagem às mães da Casa da Memória do Vale do São Francisco. Apresentações artísticas de uma geração, divididas em lindas canções. Então eu cresci de tudo aquilo que você me ensinou. Apresentação do coral. E declamação de poemas. E para completar a linda noite, um jantar italiano, que agradou a todos. Uma festa maravilhosa, né? Maura realmente gosta de fazer esse tipo de sarau. É uma coisa que mexe muito comigo, que é da minha época, do meu tempo. E eu estava até comentando com a minha amiga Dona, que as músicas boas daquele bom tempo, nossa, sumiram, você não vê mais isso no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo que você não vê mais. Música boa, como eu vi antigamente. Os bolés, eu ouvi o Roberto cantando música de hoje. O Roberto Carlos, a minha esposa está cantando aí. Maravilhosa, até. Uma noite memorável, viu? O evento teve como objetivo angariar fundo para a restauração do telhado daquele prédio histórico. Então, tudo isso é um instinto pra gente, que o povo valoriza aquilo que se faz. Quer dizer, a cultura anda muito desprezada, o povo não liga pra ela. Mas um povo sem cultura é um povo sem história, é um povo sem vida, é um povo que não viveu. Então, com toda dificuldade, eu pretendo continuar lutando, cada vez que contar com o apoio de vocês, é claro. E da TV Norte é especial. O seu apoio pra nós é fundamental. Como também, eu digo, a Casa da Memória ainda vive até hoje, ainda respira, com a ajuda do deputado Cleuson. Se não fosse ele, a gente ia ter fechado as portas. Uma programação de extremo valor cultural para uma casa que há anos compartilha com a cultura de Januária. Simplesmente maravilhoso. Olha, hoje nós estamos sentindo um prazer muito grande. Eu estou sensível, sensibilizado, muito alegre e satisfeito. Muito feliz. Está maravilhosa a noite. Está lindo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui apreciando essa festa maravilhosa, essa contribuição que Dona Maura está oferecendo a todos nós. Muito obrigado. Amém, você eu ganhei, com saudades eu senti, batindo em você, com a dor de Deus. Às vezes eu deixei, você me fez chorar, sorrindo, com a dor de Deus. É ser um, Eu quero toda a beleza do mundo, eu quero toda a beleza do mundo, para enfeitar a noite para você. Amém.